E aí, estou a perder o ar Nessa forma eu acho que tu vais me bundar E aí, já não tô a aguentar Com esse teu toque, com esse teu rebolar E aí, estou a perder o ar Nessa forma eu acho que tu vais me bundar E aí, filha da cota Filha da cota Filha da cota Filha da cota Tu vais me aleijar Filha da cota Filha da cota Filha da cota Já não tô a aguentar Filha da cota, olha só pra essa miúda Corpinho de uma princesa e nem vou falar da bunda Você peguei no copo, minha tropa toda confusa Imagina o rebolado dessa gaja Deus me acude Ai, filha da cota Senta-me, cuia Vejo pro teu corpo nem desvio o meu olhar Me perco nessas curvas Começo a viajar Teu corpo, meu aeroporto Juro que vou lá pousar Essa miúda é baixinha Santinha Com cara da trivida Ela só me dizia Hoje não há mais saída Teu corpo colado ao meu Quiro a casa da vizinha Tuas amigas como os niggas Como na primeira liga O beat é de Taracho Mas ela tá dança funk E eu que bati logo Toto com esse rabo gigante Esse teu rebolar Juro que vai me bondar É melhor parar Pois já não tô aguentar Com esse teu toque Com esse teu rebolar Ei, estou a perder o ar Nessa forma eu acho que tu vais me bondar Ei, já não tá aguentar Com esse teu toque Com esse teu rebolar Ei, estou a perder o ar Nessa forma eu acho que tu vais me bondar Ei, filha da cota Filha da cota Filha da cota Filha da cota Tu vai te alejar E a ta cota E a ta cota Já não to aguentar Já não to aguentar Já não to aguentar Que que? Que que? Que que? Como? Raizes da PTF Seis Que? Seis Que? Seis 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 Eles Seis Seis eu não faço R.I.ugh Estou a perder o ar, nessa forma eu acho que tu vais me bundar Já não tô a aguentar, com esse teu toque e com esse teu rebudar Estou a perder o ar, nessa forma eu acho que tu vais me bundar Filha da cota, filha da cota, filha da cota Eu não faço nada, filha da cota, filha da cota Já não tô a aguentar 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 Já não tô a aguentar